Olha só o nosso almoço de hoje pessoal Uma iguaria aqui no Nordeste, né? Panelada de boi Vocês conhecem? Oi pessoal, como vocês estão? O almoço hoje é exatamente o que vocês estavam esperando É a panelada de boi Olha só Pra você que nunca comeu, vem conferir com a gente hoje Que é muito gostoso Pra vocês que estavam curiosos, né? Já peço aqui que vocês assistam o vídeo até o final Vão gostar bastante E como de costume o arroz já está pronto Olha só Arrozinho refogado, só no jeito Feijãozinho de corda também já está cozido Aí, só o ouro É muito bom o feijão de corda, né? É muito bom mesmo E aí pai, o que eu acho que o teu almoço tem hoje? Feijão com arroz e panelada é bom demais É gostoso, né? É muito bom pessoal Pra quem não conhece, hoje vai conhecer, né? É a iguaria aqui do Nordeste É verdade, vocês vão gostar bastante, tá? E a gente vai preparar agora Vamos colocar aqui o feijão pra trás Já está cozido Acender mais um pouquinho aqui o fogo Primeiro a gente vai começar escaldando Como de costume, né? A gente tem o costume aqui de escaldar Botar aqui a panela no fogo Lembrando que já está bem lavadinho, né? A gente já lavou Isso, a gente já lavou, né? A gente vai dar uma escaldada aqui E pra quem já viajou aqui pro Nordeste, né? Já experimentou E quem não experimentou Aí dá vontade de experimentar agora Verdade, é muito bom Aí eu vou tampar aqui a panela, né? Que ferve a água mais rápido Aí quando estiver fervendo A gente coloca aqui Tá bom? A água já está fervendo Olha aí É aqui a famosa panelada É um prato muito típico aqui da região Nordeste Pessoal, eu amo demais panelado É muito bom Com farofa de cuscuz Meu Deus, fica maravilhoso É muito gostoso Agora eu vou deixar aqui escaldar E depois a gente prepara Tá bom? E olha só, pessoal Já trouxe o cuscuz pronto Olha só Olha que maravilha Não pode faltar farofa de cuscuz É verdade, viu? Combina demais Combina perfeitamente Vai ficar ótimo É um prato que aqui na região A gente sempre come, né? No mercado, né? Tem Quando a gente vai à cidade Tem demais isso aqui No mercado do Quixadá Aí só dá um escaldozinho Aí a gente vai temperar Deixa eu escaldar por 10 minutinhos Olha Bem escaldadozinho Agora eu vou retirar e colocar aqui É só o ouro, né? Que maravilha Olha só Maravilha, né? Agora só falta preparar Vou usar aqui a panela de pressão Vou colocar a banha Banha de porco, pessoal Vou deixar ela aquecer Vou deixar ela aquecer Vou deixar ela aquecer Vou estar bem animado hoje A banha já está aquecida Agora eu vou ralar o alho Descascar aqui o alho Agora eu vou ralar aqui O alho ralado assim, pessoal Dá um sabor muito bom É diferente de cortar, né? Dá um sabor bem melhor, né? Uhum Agora eu vou deixar ele aqui Dar uma dourada Aqui a gente não usa pimenta do reino Por conta que meu pai não pode comer, né? Mas também dá certo para colocar Fica muito gostoso O alho já está bem dourado Olha só Vou colocar as bolas de cabeça Olha só Aquele cheirinho maravilhoso, pessoal A cebola e o alho estão bem dourados Agora eu vou colocar a panela Depois a gente vai fazer uma rabada também Rabada é boa, viu? Muito gostosa Acho que é novidade pessoal também Uma comida bem forte, né? Para quem trabalha na roça É bom demais Colocar agora o sal Colocar aqui Meia colherzinha de sal Depois a gente acerta o sal Misturar aqui Tá bem cheiroso já Colocar aqui ó Tomate, pimentinho e pimentão Começar a dar cor a comida Olha Eita menino E tá cheiroso Olha só Coentro e cebolinha Não pode faltar também Olha que linda E agora o que não pode faltar É O colorau Realmente Bom mesmo é o colorau caseiro, pessoal Muito melhor Olha que linda que ficou Maravilha Maravilha, viu? Aí como que peca mesmo Fala que nem meu pai, né? É Agora vou colocar água Até cobrir Botar um pouquinho de água a mais Para sobrar o caldo Para fazer a nossa farofa Agora vou mexer aqui Olha só Deixar aqui Deixar aqui ferver Quando estiver fervendo Eu vou colocar na pressão Já está fervendo Agora eu vou colocar na pressão Ó Por 20 minutinhos Quando estiver pronto Eu volto aqui Para mostrar para vocês E meu pai só esperando aqui É gostoso demais A gente conta e pega É verdade, viu? É muito gostoso E a gente vai pegar Aquele melãozinho, né? Que tem ali maduro também Não é esmagar, né? É A gente vai aproveitar ele Para não perder, não Pepinazinho, ó Que tamanho que está Esse melão aqui É muito bom, viu? Melão caipira Está bem amarelinho, viu? Olha aí Que maravilha, pessoal Aqui não Ele esmagaia, né? Ele não abre, não Mas ele Esmagaia aí Não pode perder, não É cheiroso demais, né? Cheiro bom Pode cheirar Porque não abre É Diferente da pepina, né? Só o urso aqui, viu? Pensa o negócio cheiroso Olha a melancia Está bem grandinha, né? Está aumentando ainda Aí Vai ter outra aqui, ó Aqui é pequenininha A gente cobra assim Por conta do sol, né? E as pepinas aqui, ó Acho que tem uma madura Já, não tem não Acho que ainda está verde, né? Está Ainda verde Olha aí Os passarinhos furando Aí a gente cobriu assim Está grande aí? Aí E aqui também, ó É, ainda demora um pouquinho Olha, os passarinhos Estavam fazendo aqui, ó É A gente cobriu por conta do sol também E por conta dos passarinhos Aí O tamanho dessa Aqui, ó Bem verdinha Olha só Aí a gente vai cobrir aqui também Ó Por conta da ciricoia A ciricoia gosta de beliscar O vento está forte hoje, viu? E o tempo está nublado Está mudando, né? É bom Quando começa assim O mês de novembro Está desse jeito Hoje é três, né? Olha só o melão aqui Melão caipira Olha que lindo Olha que maravilha Cheiroso, viu? Maravilhoso Pensa como é cheiroso? É bom demais Aí Só o ouro, pessoal No inverno vai ter demais, viu? Vai ficar bem maior, né? No inverno É, só um grande ele Está muito quente, né? Aí ele não fica tão maior, né? Tão grande Pegando pressão já, viu? É Agora a gente vai começar A contar os 20 minutos Bom, pessoal Já se passaram os 20 minutinhos Vou retirar agora do fogo E deixar perder a pressão sozinho Já perdeu a pressão A estampa aqui Para mostrar para vocês Olha só Maravilha, viu? Para finalizar Vou colocar mais um pouquinho De coente Famoso cheiro verde Já estou aqui ansiosa Para comer Fica muito gostoso Olha isso Que maravilha Agora vamos fazer a farofa Pegar aqui o cuscuz Cuscuz bem soltinho Só falta o milho verde Para a gente assar na brasa Saudade É bom demais Quando tem milho verde Aqui no inverno, viu? Farofa de cuscuz Combina demais Com qualquer parte assim Do boi, né? Carne A panelada A mão de vaca A rabada também Que a gente vai fazer depois E o caldinho Só no jeito Só o ouro mesmo, viu? Vai de dar água na boca Vou botar mais um pedacinho Olha só, pessoal Tá bom demais, viu? Só o ouro É, realmente é só o ouro, viu? Só no ponto E agora é só colocar o almoço E olha só, pessoal Quem está esperando aqui Já para almoçar Como que peca, hein, pai? Mas hoje não pode pecar não, viu? Não E agora eu vou colocar o almoço E como de costume O primeiro é do meu sobro É verdade Aqui a gente tem esse costume, pessoal De sempre os mais velhos Comer primeiro Olha aí Isso aqui é bom demais, ó Maravilhoso Minha farofinha, ó Feijãozinho de corda É bom ele maduro, verdinho, né? Aí é bom demais Aí é bom Com a nata Menino Nata de leite Tô aqui com água na boca, pessoal Imagina o pessoal, hein? Não pode faltar o ossinho É Olha só que maravilha É E aí, pai Olha aí É boa, viu? Tá quente Tá bem quente Tá boa, viu? Tá boa de sal? Tá O pessoal vindo do Nordeste vai querer comer Experimentar Quando vem, tudo começa a sair É Uma feijão É, uma feijãozinho, feijão também E o germãozinho bom É Germãozinho refogado Daquele jeito que a gente faz aqui É muito gostoso E não pode esquecer a buchada de bote É Inauguração da casa Quando a gente fizer Só o ouro, pessoal É bom demais E o ossinho, né? E o ossinho pra dar um gostinho, né? Tá bom Tá aprovado mesmo? Tá bom demais Agora eu vou colocar o do Marcos Agora eu vou colocar o do Marcos Farofinha de cuscuz Saudade do cuscuz que a gente faz aqui também moído no moinho, viu? Aí é o verdadeiro É gostoso demais, né? Pra que fosse feito, né? Combinar demais, hein? É outro gosto É A diferença é grande É, a diferença é grande A gente vai comprar um moinho, né? A gente, se Deus quiser, vai dar certo a gente comprar um moinho pra colocar lá na casinha Nesse inverno do ano que vem Se Deus quiser A gente vai tá com um moinhozinho pra gente fazer Não pode faltar o assim Olha só Oi Vou colocar o meu também É de lei, né? Vou colocar aqui um pouquinho o arroz O fogãozinho a lenha aqui é resistente, viu? A gente fez aqui a chapa de cimento mesmo, ó Uns pedaços de raio de bicicleta Ele tá funcionando perfeitamente Aguenta o fogo, viu? E agora o principal O ossinho Que maravilha Experimentar aqui também, né, pessoal? Olha só isso Olha aí Tão servido Vamos usar mais a gente Olha que maravilha aqui É bom demais, viu? Dá gostoso, né? Ainda tem farofa A farofa A farofinha O bom é a farofa de cuscuz, viu? Também Combina demais Olha aí Maravilha E pra você que ainda não acompanha a gente Já se inscreve no nosso canal também, pessoal É muito importante pra gente A gente agradece demais Mostrando aqui as comidas típicas da nossa região, né? Muito bom, né? É Quem nunca comeu Precisa experimentar, pessoal Porque é gostoso, viu? Muito gostoso A usinha aqui, ó É o mocotó do boi A usinha aqui É o melhor É o melhor, viu? É forte É forte É forte, só que O cheirozinho verde Que é colocado por último aqui Dá um gostinho bom, viu? Gostinho bom Ficou bem cozidinha, viu? Que bom demais Uma panelada bem feita Não tem nada melhor, não, viu? Quem não conhece Precisa experimentar, viu? Realmente Quando eu ia pra Embaratão Os dois em corno Me via lá Eu saia de comer Toda vez que eu ia Comia a panelada É bom demais Ele fazia, né? Marceleche É Comia a panelada Carro de um doce Eu vou comer a paneladinha Já, já Já dia que ela Panelada de criação A panelada de criação também É muito boa, pessoal Porque a gente faz também, né? É E a buchada, né? Agora a buchada Não tem comparação, não É a melhor É a buchada de bode, pessoal Que tem a buchada de carnívoro também, né? Mas a buchada de bode É a melhor que tem E o filtro da criação é bom E agora é a minha vez de matar a vontade Vamos? Uma maravilha É bom, né? Muito bom E o pai, ó É Então tá boa mesmo, viu? A gente vai comer Tá quase terminando É É que tá gostoso Realmente, viu? Se quiser mais, pai Ainda tem É que tá bom Levar o restante pra gente jantar A minha mãe não é muito fã, não Ela também come Mas não é muito fã, não Mas a gente gosta demais Comia e deixou de comer É Ela deixou mais de comer agora Ultimamente, né, pai? Foi Olha aí É gostoso Ficou muito bom Muito bom Primeiro é eu Acaba primeiro Porque eu começo a comer Quando nós não comemos É verdade É Não é assim mesmo O pai começa a comer primeiro, né? E a gente fica conversando aqui um pouco Com o pessoal Aí acaba primeiro mesmo É justo, né? Eu fico curiosa, pessoal Pra saber quem de vocês Faz aí o teste com as nossas comidinhas É verdade A minha esposa fica vendo, né? Perguntando, né? Às vezes quem já fez alguma receita, né? Se comentaram, né? Que ela fez um bolo aqui de cenoura Pessoal, pensa num bolo É muito gostoso Aí muita gente fez, né? Aí fica comentando, né? Que fez, que deu certo É o melhor e mais simples, né? E fica gostoso Ela é bem simples de fazer E fica muito bom Fofinho Com café Perfeito É, fofinho demais Olha aí, pessoal Tô terminando É É melhor em peleita, hein? O meu trabalho tem que comer O trabalho de roçada A comida é melhor Eu vou aqui, pessoal Também na batalha aqui O almoço de hoje foi muito bom, pessoal Aqui eu quero agradecer a cada um de vocês Que assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado Tchau E até o próximo vídeo E aí, pai? Foi bom mesmo? Bom demais O cabacão que pega É verdade, viu? Muito gostoso, né? Panelada É Muito típico aqui da nossa região nordeste, né? Muita gente não conhece, né? Mas é As vísceras do boi, né? É Tripla, né? Que a pessoa fala aqui também Mas é muito gostoso Fica muito bom O que ganha da panelada Só é a buchada de bode Aí Aí é gostoso demais, viu? Muito abraço Pra todos vocês Que acompanham o nosso canal Muita felicidade Deus abençoe vocês todos É isso, pessoal Muito obrigado A cada um de vocês Que acompanha a gente aqui sempre, né? A gente só tem a agradecer O carinho, né? Que tem com a gente, né? Com a minha família Com a minha esposa, né? Com o meu pai E com a gente, né? A gente é grato demais A cada um de vocês E mandar um abraço aqui Pra Castanhal É João E Benedito Andrade Ela pediu pra mandar um abraço Pro esposo dela, né? A gente agradece demais Por acompanhar a gente E também um abraço aqui Pra Miriam Ferrari Ela disse que A comida feita no fogão Ela é outro nível mesmo É bem mais gostoso mesmo E um abraço aqui E um abraço também A todos nós, tá bom? Um grande abraço também Pra quem mandou Um abraço por nome, né? Mas se sinta abraçado por mim Pela nossa família E gratidão a todos Que abra todos vocês Para o nosso canal Muita felicidade para vocês Muita felicidade para vocês